Se te faz bem, cara, e seu coleguinha não curte, vou te contar um segredo, véi. Fala galera, fala rapaziada, mais um vídeo, sol tá matando, agora pra trilha. Nessa época venta muito, então vamos procurar uma rota aí que não vai pegar muito vento, não atrapalha tanto, pra dar um lugar mais fechado, rotina dos 20 e poucos km só, 25, tá bom, só pra soltar as pernas, bora, bora, tô dentro da cidade, descendo, pedalando, tá no 22, muito vento, saindo da cidade, a gente vai chegando aqui na parte de descida, começou a trilha, Opa! Ai caraca, ó o rolo, ó a treta Puta que pariu, que susto Puta que pariu, que susto Quase deu ruim ai véi, cê tá doido Essa época agora do ano véi, foda Terra fofa, muito vento e muita desculpa Chapadão pra recuperar da subida Não a média vai lá em baixo Bora, bora Mudança de trajeto Deixa eu ver se tem um arame passado aqui né Bora, bora, novos caminhos Aliás, já passei aqui né Bora refazer Bora, bora, bora Tenho medo de arame passado Passar, arrancou a cabeça Véi Véi Carai Olha aqui O que que entrou no capacete, ferrou Uma abelha véi Cês pegam a minha cabeça Tava feita, cagada Que paia véi Aproveita e bebeu uma água Deus me leve Tem nada não Olha o redemoinho Carrega nóis Com bike e tudo Você é mountain bike Tinha uma cerca aqui antigamente Hoje não tem mais Mas tem os braia Com licença Com licença senhor cachorro Apenas quero subir Nossa que subida Sempre esteve aqui Subida Braba Morreu Bora Vai ser muito louco Muito animado Vim pro meio do mato sozinho Olha com Deus E continua subindo Não é força É jeito Metei força aqui Patina Roda Cai Tem a moral Morrendo Porteira Que felicidade em vê-la Misericórdia Olha que visão mais linda Nós viemos de lá Entramos no eucalipto Dessemos Chegamos A ideia agora Era Fazer ao contrário Pegar a subida Voltar por aqui Nesse caminho de novo E subir aquele morro Lá O tamanho daquilo Imenso É imenso O morro é imenso Porteira Pegou fechada Deixa fechada Provavelmente tem gado aí Senão o gado do pessoal Some Ai eu cheguei no ponto da vida Que eu tô cagando pra média Cagando pra velocidade média Queria cultir Veio isso aqui Estrada Mato Sol Tonight Descida 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 Morion Clean Acho que eu falei Mais uma descida Lembrar de virar a esquerda Para fazer o morrão Desaricórdia Dá-lhe vento papai Porteira Nossa De cada dia Ó Essa aqui tem até Tramela Valeu Todo tanto Que vocês pensarem Num cachorro Enjoado Aqui tem um Que puta Que pariu Isso é enjoado Porteira Nossa De cada dia Esqueci de voltar Mancha Esqueci de voltar Mancha Vai cambiando Moendo tudo E a mata fechando Novamente É isso É isso aí Véi Motão bike Véi Véi Aqui tá fazendo frio Você bota fé Fazendo frio Sol tá pelando Mas aqui tá Fresquinho Fresquinho Muito bom Muito bacana Aqui é o seguinte Duas opções Acaba logo com essa porra A porra ficou mais séria Uma puta subida Uma subida brava Mas já tá chegando em casa Aqui eu tenho que dar uma volta toda E até agora já foram Treze caindo Bora fazer a porra ficar séria Tudo bom Aproveitar Os últimos dias de férias Os últimos dias de férias Tem até um rio ali Esqueci desse rio Essa ponta Olha lá Que show Ali véi É onde a onça bebe água É onde a onça bebe água Olha lá Areinha Tirar uma foto da bike aqui Que eu tenho uma foto dela aqui Hoje é um pedal De pau de rato Né véi A gente vai Tirar foto Andar Curtir Sem média Sem nada Pode acreditar A cereja do bolo Não é a descida É uma subida brava Que tem ali Ela é boa de fazer Ali o cara urra Olha as aves Que massa Um planinho Pra dar uma Arribada Mas a subida Não tá chegando Na hora Pertinho Fiz um pedal De 60 km Na Na Caloy 10 Não filmei Tinha comprado Um cartão De memória No mercado livre Demorou demais Pra chegar Chegou hoje Agora é a estreia Foram Quase 24 dias Mas chegou hoje A gente vai treinar Filmar mais os treinos Foi um rolê Bem aleatório Bike pesada A gente mete o pau A cavaleira Beleza Filosofia do dia Ou você arrisca Ou vai perder a chance Vai morrer tentando Ou vai morrer pensando É isso aí Outro dia o cara Comentou assim Ah você faz esse Motivacional Você acha que é fácil Enchei de problemas Falei Cara Primeiro objetivo Do vídeo Consegui fazer você Refletir Já alcancei A primeira meta Do vídeo Era essa Outro Todo mundo Tem problema Véi Ou Você vai deixar a vida Passar Acabar Pra tentar Resolver o problema É isso aí Véi Bora pensar Bora refletir Segredo Tá tudo Na sua mente Véi Só você Pode fazer Irmão Eu Infelizmente Posso te forçar Refletir Vou tentar Implantar Uma ideia Olha esse lugar Véi Dá uma olhada Nesse lugar Véi Que massa Que show Você é louco Muito top Natureza Véi Caraca Vou até virar a câmera Pra baixo Pra vocês verem A situação Disso aqui Johnson Johnson Tá pegando Tal que é aqui Voltado De poeira Cara Vamos Vamos viajar Aqui Já que a gente tá viajando Vamos viajar Eu durmo Eu sonho com isso aqui Estrada Natureza Mato Mata Trilha Trilheiro Cachoeira Pneu furado Não Pneu furado Não Eu sonho com isso aqui Se te faz bem Cara E seu coleguinha Não curte Vou te contar Um segredo Mandela puta Que pariu Vai viver Vai viver Vai viver sua vida Irmão Vou te fazer bem Aquilo que não Degrada Sua saúde Aquilo que não Oprime o outro Não interfere No bem estar Do outro O que você faz Não alcança Nenhum desses critérios Foda-se Foda-se Vai viver A vida é só uma Logo ela acaba Logo ela passa Voa Já tem 30 anos Esses dias Esses dias eu era um moleque Brincando Hoje eu já tenho dois moleques Dois filhos Depende de mim 100% E eu deles Olha o tamanho da moça Tamanho da subida 50 anos Ficou pequena Você tá doido Aproveitar o sofrimento Lembrar do colega Dois colegas Junão Vitinho Jonathan Em breve Quero revê-los Hein meus brothers Foi muito bom Estar contigo Na verdade Com vocês Né Último momento Nosso aí Dias depois A notícia não foi boa Coronavírus Em todo mundo Menos eu Graças a Deus Mas na próxima Oportunidade Será melhor Nós vamos comemorar Nossa vida Bora subir Poeira Mano Poeira Dependendo da horagem Dá uma cuidado demais Movimento Que era pra ser um lugarzinho Isolado Isolado Lotado E aqui nós temos Duas outras opções Acaba logo com essa porra E fica sério Pra cacete Subidinha ali também Não é longe Não é longe Mas é subindo Bora ficar sério pra cacete Acho que sim Né Bora Olha o talco Olha o talco Olha o talco Olha o talco Ai Corrente Corrente Ah Maria Feio Minha filha Vai Credo Nada não Mas que lugar louco Que nós paramos Bonito 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 Época de seca Dá uma judiada Mas as vezes não sinta bonita Hein Bora Vem Aqui pra virada Deu trabalho Quase parei a bike Terra fofa Nada Olha só esse caminho Não tem mais Milho seco Umidade quase zero Ventinho Agora ele começa a esfriar Bora Ah, momento puta que pariu Onde é mesmo o caminho, velho? Ai, que bosta Abaixei a cabeça e esqueci de olhar para o lado que ia BR, velho Ai, caceta Escolhi um dos lados aqui Acho que é aqui, eu estou ouvindo barulho Ah, mete mão Quis ter certeza que o caminho é esse mesmo Acabei de ver as torres de energia Bora, bora Não faz noção do vento Vento, sol, esposa É incentivo, velho É chegada a BR E eu vou sofrer, velho Ventão na BR Poxa Chegamos Ó, a direita vai para o lago E a esquerda vai para a cidade Bora nessa A direita vai para o lago Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, aqui é daquela subida que parece que puxa a bicicleta pra trás roda fica quadrada freio começa a agarrar você tá doido mas como diria o Léo sofrimento é passageiro o desistir é pra sempre bora aqui pra quem não conhece é a subida da Varginha dois caímpos subindo ai que subida filha da mãe acho que é porque já tá cansado chega nela que é a reta final putz sofre já vamos aí pra 36 km uma hora e exatamente 40 minutos de pedal pancada pedalzinho que era pra ser pau de rato ficou feio virou treino bora bora ultimo pedacinho da subida graças a Deus você tá doido aqui não é brinquedo não aqui é badiana latada finalizando o pedal galera galera valeu inscreva aí no canal quem chegou até aqui e breve novos vídeos tá curtindo deixa o like é nóis